Olá, bem-vindos ao canal da Paradisos Viagens. Sou Vanessa Miri, especialista em viagens e no vídeo de hoje eu quero te apresentar um resort com uma estrutura completa, ideal para famílias na Chapada dos Guimarães no Mato Grosso. Mas antes, caso não seja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido a se inscrever e também deixar o seu like, porque aqui você sempre vai ter as melhores dicas das melhores hospedagens e também dicas de viagens. Então, vamos embarcar para este incrível destino? O Malai Mansu Resort é um destino voltado ao ecoturismo de experiência, tudo isso aliado a uma hospedagem e serviços de qualidade, com uma infraestrutura completa e o conforto dos melhores resorts do mundo. E o melhor é o primeiro resort do Brasil com o conceito All Nature Inclusive. Mais que um conceito completo de refeições e bebidas, é estar totalmente inserido na natureza, com serviços de experiências e atividades para todas as idades, além de ser um resort sustentável com 100% de energia solar, e possui uma localização estratégica a 85 quilômetros de Cuiabá e as margens do Lago Manso. Os hóspedes contarão com acomodações espaçosas e modernas nas seguintes categorias. Bangalô Localizados em volta do prédio principal, os charmosos e acolhedores bangalôs são ideais para quem procura um ambiente mais tranquilo e reservado, próximo à natureza da região do Lago do Manso. Oferece um quarto amplo, uma copa e uma sala com varanda e uma churrasqueira privativa. Suíte superior A proximidade desta suíte com as piscinas e demais áreas do prédio principal, permite praticidade e agilidade para os hóspedes curtirem cada momento de descanso e toda experiência de lazer e gastronomia. Possui um amplo quarto e uma linda sala com varanda, com vista para o resort e para o Lago do Manso. Bangalô Família É ideal para acolher famílias ou amigos com toda a paz, conforto e com aquele clima típico do interior, oferecendo uma experiência única e exclusiva junto à natureza. De presente, você pode receber a visita de exóticas emas pela manhã ou naquela soneca da tarde na varanda. Possui dois quartos, um deles com uma ampla suíte, dois banheiros, sala, copa e varanda com uma churrasqueira privativa. Suíte Família Localizada no prédio principal do resort e próximo às piscinas, restaurantes e área de lazer, permite uma experiência ainda mais agradável aos hóspedes. É ideal para quem procura conforto e comodidade. Casa Boutique Uma verdadeira casa design cravada no meio da natureza. Em um espaço reservado, as casas são conectadas com o restante do resort por uma ponte de madeira que cruza o Lago do Manso. É muito exclusivo. Com certeza não tem como não se apaixonar. Possui dois quartos, um deles suíte, dois banheiros, uma sala espaçosa, uma copa com uma mini cozinha, varanda com churrasqueira e uma relaxante banheira de hidromassagem com vista para o Lago do Manso. Suíte Superluxo Suíte Superluxo A vista mais privilegiada, acima da média de qualquer outra. Nesta suíte, o dia começará esplendoroso. Será mais que uma hospedagem, será vivenciar uma experiência luxuosa. Um presente digno para momentos ainda mais especiais, principalmente a dois. No Malay Manso Resort, os hóspedes terão o melhor da gastronomia com serviço de all inclusive, podendo saborear a tão apreciada e tradicional cozinha mato-grossense e também a cozinha brasileira, internacional e contemporânea. Além de sabores regionais, sempre prontos a atender os paladares mais exigentes em restaurantes com pleno conforto. Serão um restaurante buffet principal com opções variadas, divididas em estações e ilhas gastronômicas, com uma diversidade incrível para os hóspedes se deliciarem em um ambiente confortável, onde o sabor não conhece fronteiras. Um bar tropical bem ao lado da piscina com toda a comodidade, oferecendo diversas opções de snacks para repor as energias. Um bar com um conceito inovador em um ambiente discreto. Uma boa cerveja e maravilhosos drinks fazem deste bar um lugar único. Uma vila que agrega choperia, pizzaria, hamburgueria e sorveteria. Será um ponto de encontro de quem quer fazer uma refeição rápida e ainda desfrutar do clima de amizade e descontração da vila. O Malai Manso Resort é o local perfeito, tanto para quem quer descansar, quanto para quem quer curtir e se aventurar. São inúmeras as opções de lazer, apropriadas para todas as idades e todos os estilos de vida. A diversão será garantida para toda a família. O resort oferece diversas opções de lazer, como mais de 3 mil metros de piscinas, com piscina externa, piscinas com brinquedos aquáticos, piscina coberta aquecida, saunas, uma praia artificial, playground, espaço kids, copa baby, atividades monitoradas para as crianças, atividades de aventura, salão de jogos em um ambiente aconchegante, cheio de diversão, malai clube, quadras, campo de futebol, uma academia bem equipada em um ambiente moderno e confortável, entretenimento diurno e noturno, loja, atividades náuticas, um completo spa com várias opções de tratamentos e um moderno espaço para eventos com uma estrutura completa. No Malaimanso Resort, os hóspedes terão conforto, lazer e experiências únicas na Chapada dos Guimarães. E nós da agência Paradisos Viagens te ajudamos a planejar as suas férias do começo ao fim. E se você já teve a oportunidade de conhecer o Malaimanso Resort, deixa aqui nos comentários a sua experiência, te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau!